Nesse vídeo a bebê Julia Malvada foi adotada por criminosos no Minecraft Isso mesmo, criminosos! Vamos ver o que vai acontecer Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Eu não acredito, eu tô muito perdida E não tem ninguém pra cuidar de mim Como que eu vou ser malvada nessa cidade se eu tô toda perdida e sozinha aqui Que eu quero fazer muitas malvaceiras Ai, que droga Ai, eu tô de perto de lá dos que eu vou Eu preciso encontrar um lugar pra ir Pera, tem um carro, tem um carro, tem um carro, tem um carro Tem esse carro, tem um carro nesse carro Tem uma bebezinha ali, ó Ué, que isso? O que você tá fazendo aí sozinha? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Nossa, que roupa legal de vocês! Vocês são médicos? É, quase isso Mais ou menos, né? É, isso mesmo Tá, meu nome é bebe, Julia Malvada Nossa, você é tão linda, gostei dessa roupa também Gostou a minha roupa vermelha porque eu sou muito malvada Ah, você também é malvada? É, eu sou muito malvada Só que eu tô perdida Ai, eu não sei o que eu faço Eu tô muito perdida nessa cidade Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho nada Amor, você pensando é mesmo o que eu pensei? Sim, olha o tamanho dos olhos dela Dá pra ver as coisas de longe Não, não é isso Não, não é isso É que você tem que viver com os meus olhos? É, seus olhos são lindos e maravilhosos Ah, é, são mesmo, são mesmo Garota, deixa eu te fazer uma perguntinha Bom, você costuma fazer trollagens Malditos Eu adoro fazer trollagens malvadas E por acaso você tem alguma experiência em pegar objetos sem avisar o dono? Eu também faço muito isso Amor Tivemos Tivemos uma boa ideia, hein Me fala pra ver se é a mesma coisa que eu pensei O que vocês estão fazendo aí no meio da rua, hein Vocês estão atrapalhando o trânsito Ô, garotinha Já que você tá aí sozinha Você tá perdida, alguma coisa assim do tipo? É, eu tô perdida, por quê? Porque a gente acaba de te encontrar Já que você está perdida A gente te encontrou, então que tal você ir com a gente? Você quer uma tarana, minha? Vocês podem estimular o papai e a mamãe Sim, eu adoro E falando nisso, eu sou louco pra ter uma filha Principalmente se for uma filha bem malvada Eu sou uma filha perfeita Porque eu sou muito malvada Então tá bom Eu quero ver se você é muito malvada mesmo Vem cá, entra no carro Vamos, vamos, vamos Perfeito E agora a gente tem que chegar naquela cidade Olha, presta atenção Tá vendo essa cidade? Tô Aqui mora um monte de pessoas Mauricinhas Com muito dinheiro E bem chatas Eu também acho Porque aqui mora bebê Júlia e a Júlia Júlia que não são malvadas E eu não gosto delas Sim, nós temos um plano Você quer fazer parte dele com a gente? Ah, eu quero, eu quero É um plano malvado Só se for um plano malvado Claro que sim Olha, se você não sabe Essas casas daqui tem muito dinheiro E muitas coisas valiosas Amor Que da hora Eu gostei, gostei Já que ela não gosta da Júlia Da Júlia boazinha A gente poderia ir na casa dela E pegar várias coisas, né? Uma boa ideia Eu também acho Eu também acho Vamos lá para ela Não, espera, espera então A gente não pode entrar pela frente Porque ladrões de verdade Não entram pela porta da frente Nós precisamos Colar um plano Para poder chegar até lá E precisamos também Esconder esse carro No meio dessas árvores Boa Estão escondendo Pronto, acho que aqui Ninguém vai ver Aqui tá perfeito Beleza Agora sim Olha, agora nós temos Que bolar um plano Por onde nós iremos entrar E o que iremos pegar lá dentro Vamos pegar tudo Tudo que conseguir Vamos pegar tudo Tudo da casa da Júlia Bora, bora, bora Será que ela tem uma televisão legal? A gente tem que ir pelos fundos, né? Isso, isso Ah, ainda pelos fundos Pera, pera Eu tenho uma ideia melhor Vamos pegar um pouco de matéria E a gente entra pela janela de cima Talvez ninguém vai estar por lá É uma boa ideia também É uma boa ideia Mas é o seguinte, então Você entra pela janela Eu entro pelos fundos E se tiver alguém Eu encurralo ela Tá, e a garota? A garota te segue Eu acho que é melhor Tá bom Pera, você vem comigo Eu tô pegando madeira Isso, acho que aqui já tá bom De madeira já Vem comigo, vem Tá, cadê, cadê, cadê Vem cá, vem cá Vamos fazer uma escada por aqui, ó Olha, eu percebi Que ali tem um Tem uma janela aqui A gente pode entrar por ali E quebrar, ó Uma janela? Sim, você tem um bastante bloco aí? Eu tenho um pouquinho Tá, então vem Sobe aqui comigo Tá, vamos lá Vamos lá Vamos fazer bastante maldade Pera Agora você é muito malvada Toma cuidado Ai, espera Aqui não tem chão A gente precisa dar a volta Vem cá Eu acho que aqui Tá limpa a barra Não, mas aqui tem uma escada Tem, aí? Cadê? Tem uma escada ali, ó Olha ali Que é a escada Deixa eu ver Mas aqui a gente vai cair Aqui não Vem cá Tá bom Cadê o papai? Eu entrei aqui pelos fundos E tá tudo limpo Não tem nada Aqui, ó Vem por aqui Vamos pelos fundos, então Aqui, vem aqui Tá Aqui, ó Prontinho E agora? Aqui parece uma cozinha Não, por aqui também não Ali, ali Tem uma sacada Vem Vai, vai, vai Ah, vamos entrar por aqui mesmo Vai Ai, que furada, viu? Entra com a mamãe O papai O papai O papai demora muito Ah, ela Pronto Você é uma ladra profissional Por que quero morar? Não, foi péssimo Foi péssimo Olha, isso eu vou ter que falar Porque a gente tava ali Depois a gente veio ali Faltou madeira, garota Não, foi muito ruim Muito ruim Eu vou te ensinar Olha lá Não tem problema Vai chamar a polícia pra gente Ah, é? A polícia A gente não gosta da polícia, né? Lógico que não, né? A polícia prende, gente Ah, entendi Tá O papai O papai Tá precisando aprimorar As técnicas de roubo É A gente precisa invadir mais casas Ai, eu tô procurando Calma Não tem nada Só tem coisa Nossa Aqui tem comida também Eu vou aproveitar pra fazer uma boquinha Ah, eu quero comida Eu quero comida Gente Eu quero comida Eu quero comida Gente Ele tá me escutando Oi Eu sei que nessa casa Eu acho que ela é youtuber A gente pode pegar todos os equipamentos dela Tá Mas eles vão comer muito Eu vou roubar a geladeira, ó Roubar a geladeira? Isso Rouba a geladeira Eu vou levar a geladeira inteira Achei mais aqui também Peguei a geladeira Tá Eu já sei Eu vou pegar esse desse game Boa Ela tem uma mesa de sinuca Eu vou jogar sinuca O que que é essa coisa de sinuca? Leva de sinuca Videogame Ah, sim Leva também essa coisa de sinuca Eu adoro jogar sinuca Vou pegar esse sinuca E aquele piano? O piano é carinho Eu vou levar esse piano também Ai, você pegou o primeiro Peguei, peguei o piano E um aquário eu vou levar Um aquário? Sim, eu adoro colecionar peixes Já agora é meio difícil de levar Ai, eu levo Aqui tem um monte de instrumentos musicais caros Olha, que lindo Essa guitarra rosa Ai, perfeito Olha Mais um piano Uma bateria Meu Deus Eu caí O que que aconteceu? O que que tem aí? Eu caí Ei, era uma armadilha Uma armadilha? É uma armadilha Onde é que eu tô? Cadê a minha própria garota? Eu não consigo Calma aí Eu tô presa embaixo da casa Deixa essa menina aí Vamos embora Ai, meu Deus Me ajuda Eu tô medo Da armadilha Amor A gente vai cair na armadilha também Melhor deixar ela ir Melhor a gente ir embora Vamos embora Vamos, vamos Não, voltem Voltem Voltei aqui Eu vou tentar sair Eu não tô conseguindo Ai, meu Deus Pera, pera Vou tentar te ajudar Calma Tá bom Vai Onde é que é essa armadilha? Onde é que é essa armadilha? Ai, caiu também É, na sala de música Ai, que droga Papai, vem aqui Na armadilha Ai, que droga Papai Eu tô indo aí Vem salvar a gente Eu deveria meter o pé Porque isso daí é a maior furada Na sala de música Tá, o que que tem aqui? Gente, eu adorei aqui embaixo Tive uma outra ideia Eu vou tentar salvar vocês Vem aqui Vem aqui Vem salvar a gente Tá, tô indo aí Tô indo aí Meu Deus do céu Aqui a gente tá Pes embaixo da casa Ih, né Isso me deu uma ideia Como é que eu vou chegar aí? Meu Deus do céu O que é isso? Ah, como assim? Ah, não O que também caiu? Eu sabia que a gente Deveria deixar ela aqui Ai, que droga Todo mundo caiu na armadilha E agora? Como é que a gente vai sair daqui? Olha, tem um plano Qual o plano? Vamos fazer um túnel Lá pra fora Ai, vamos logo Antes que a polícia Pegue a gente Vamos, vamos Tchau